O que eu digo é que Portugal sem imigração fecha. A economia portuguesa fecharia se não tivéssemos imigração. Necessitamos da imigração. Agora, necessitamos é políticas de imigração, políticas de imigração económica. O que é que eu defino por políticas de imigração económica? Aqueles que têm trabalho, que têm situações esclarecidas, que têm acolhimento digno desse nome, porque precisamos, repito, de imigração. Agora, temos é que ter critérios de imigração e receio que a medida que se tomou possa trazer aqui algum hiato, possa provocar algum hiato. Roma e Pavia não se fizeram num dia, deixe-me dizê-lo assim. E acho que estas medidas têm que ter um tempo de transição. Não se pode acabar abruptamente com uma prática, a não ser que ela seja anómala, ou de tal maneira prejudicial, quem quer que seja, essa sim. Estamos a falar de o quê? Estamos a falar de termos acabado com a política de imigração que tínhamos, que ainda agora, em regras que forçosamente têm que ser mais apertadas, mas admito que deveria ter existido aqui algum período de transição, porque temos, inclusivamente, como se sabe, algumas confederações patronais, nomeadamente a agricultura, a queixar-se do que isso possa trazer de perturbação a mão de obra necessária, porque não há uma política de imigração económica, como deveria haver, porque há aqui uma abertura, também na minha perspectiva, excessiva desta realidade. Acabamos por encontrar um conjunto de pessoas na rua que há que atender e há que ajudar à sua integração, ou pelo menos à sua colocação em locais mais dignos, como agora estamos a fazer com a Câmara de Lisboa, a tentar que aquele fenómeno dramático que está nos Anjos tenha condições diferentes, encontrarmos locais diferentes. A Câmara terá que os encontrar e a Cruz de Malha, nas suas valências, com os seus auxiliares, com os seus enfermeiros, com os seus médicos, ir dando o apoio nesta simbiose do trabalho da Cruz de Malha com as câmaras municipais, que se faz a nível de todo o país, porque esta delegação de competências que o Governo delegou nas autarquias são elas que têm a sinalização do que se está a verificar, são elas que têm esses exemplos, essas ocorrências sinalizadas e aí Obrigado.